TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro só vê ela passar, agora Ceará 1, São Caetano 0, Paulo Sodati. Vai para a bola o Felipe, meia dúvida, o Cristiano está na área, levantou, buscou o Cristiano, subiu, tentou, ela bateu na trave, botou do Cristiano, entrou na bola, entrou, entrou o Igor, gol, 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 é do Ceará, Igor, Igor, a dupla de zagueiros infernal do time cearense, o Alan subiu, ele testou, parou no alto como um beija-flor, testou, bateu no travessão e botou, aí o Igor de pocheta na bola de costas para o gol, ele faz o segundo gol do Ceará, Igor, 2 para o Ceará, 0 para o São Caetano, Igor, Igor, me emociona, Igor, me emociona de novo, deixa eu que eu mostro no seu povo, Igor, é do vovô, a dupla de zagueiros do vovô, Alan e Igor, marcaram os gols, Mirandinha. Ah, o Igor, a bola bateu na trave, voltou, ele não quis saber, zagueiro é zagueiro, mas de cabeça, zagueiro é artilheiro, e o Igor colocou para dentro, agora, Ceará, 2, São Caetano, 0, Paulo Sodate. 2 a 0 e os dois gols do zagueiro, a dupla de zaga, uma índio, índio, recorde, vai no meio, mete o bola do zagueiro, vamos embora, se manda o número 16, que é o jogador Felipe Maia, vem Felipe Maia, abre a esquerda, tentou tolzendo a bola, chegou o Felipe Maia, apertou, vem Felipe Maia, ele ganhou, domina vai bater no escuro, negou o Felipe Maia, só fica na volta. O Lucas tocou no tornezeiro, olha o que o Lucas fez, eu falei, não volta com o Lucas no segundo tempo, o Lucas fez a falta do Felipe Maia, e agora é perigoso, vai para a batida do time do Ceará, está atento baixinho o Wagner, ele é baixinho, passar pela barreira no alto não dá para pegar não, Felipe Maia na batida, Eduardo na categoria, golaço, gol, é do Ceará, é do Ceará, é categoria pura, Eduardo, categoria pura do Eduardo, meteu o colocado e eu dizia, isso no alto não tem jeito, no alto não tem jeito, ele bateu colocado no alto, o baixinho, o goleiro Wagner tentou, mas não chegou, Eduardo meteu o terceiro gol do time do Ceará, três para o Ceará, zero para o São Caetano, e agora o Bisco vai pegar, Mirandinha. Olha, uma falta batida, parece que com a mão pelo Eduardo, ele bateu uma bola por dentro do pé, ela pegou na trave, ia entrar e entrou, não deu chance lá para o Wagner, ele estava bem colocado, mas ela foi muito bem batida, o golaço, agora o Ceará três, São Caetano zeros, Paulo Soldati. Olha o Moraes, o Moraes trancor, ele fez a finta, ele pula, trabalhou, o Ceará fica só cercando, faz duas dinhas de quatro, velho, Ceará fez duas dinhas de quatro ali, parou, ficou parado, bateu direto para o gol, bateu, golaço, vixe, que golaço, que golaço, que golaço, gol, Marcos Vinícius, é do Azulão, é do São Caetano, Marcos Vinícius, girou, bateu, pegou o João dos prevenidos, a bola entrou indefensável para o João, fez o primeiro gol ao São Caetano, três, três para o Ceará, um para o São Caetano, trinta e nove do segundo tempo, Mirandinha. Martelou, 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 São Caetano até que fez, Marcos Vinícius, que entrou agora há pouco, fuzilou o goleiro o João, que nada pôde fazer, agora nem a pistola dele funcionou, de qualquer forma, São Caetano, Ceará três, São Caetano dois, Paulo Soldati, um, né, São Caetano um. Quarenta e oito, quarenta e oito, última bola do Ceará, recolha o Maurício, tocou no meio, encostou o Vini Maia, vai bater cruzado, ele botou na área, travou o Zaglutira, botou o Maia, olha o Maia, ele botou, cometeu para Fabrício, para Maia, na tabela, trava o Lucas, tirou da linha, vem com o pelotinho do São Caetano, e toma ali contra-ataque. Vai, Léo, vai no Léo, olha o Léo, o Léo trabalhou, o Léo perdeu, meteu para o Rato, o Rato recolhe, o Rato pedalou, dovidou, cortou por dentro, ainda Rato, vai bater para o gol, bateu, o Zaglutira levantou, buscou ali, Felipe Eduardo, bateu para o gol, toma ele, gol, toma ele, gol, 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 do São Caetano, Matheus Eduardo, numa jogada troca do Rato, o Rato botou fogo no jogo, o Rato botou fogo no jogo, e o Matheus Eduardo pegou de vôleio, por cima do goleiro, indefensável, o goleiro de ouro, 3 a 2, Minandinha. Matheus Eduardo, uma jogada do Rato, e terminou, Sadatinho. Não dá mais tempo para nada, termina o jogo, Ceará consegue uma vitória importante, vitória maiúscula do Ceará, 3 a 2, para cima do São Caetano, parabéns, Ceará! TV Artilheiro